TV Ponto Al, crescendo junto com você. Chuva existe todo ano, graças a Deus. Chuva é abençoado. Agora, o que nós não podemos admitir são obras mal feitas, que durante toda a chuva os asfaltos são totalmente destruídos no estado de Goiás. É isso que nós precisamos melhorar, a qualidade daquilo que é obra do estado, ou pago pelo dinheiro público. Essa é a nossa responsabilidade. Chega de tapeação, chega de querer falar que asfaltou milhares e milhares de quilômetros, sendo que na verdade não suportam a chuva. Vejam eles, governos anteriores amaldiçoavam a chuva. Não, para mim, chuva é uma benção. E vamos fazer estradas que suportem a chuva, porque ela é que gera riqueza e dá condições para nós sobrevivermos.